E aí galera, aqui é o Yohan novamente com mais um vídeo para o canal. E dessa vez eu trago para vocês a análise do jogo Sky Fortress, que é um jogo bem diferente dos jogos mobile em geral que eu trago aqui no canal. E na verdade, jogos mobile em geral. Ele é um jogo que lembra alguns jogos clássicos, vocês vão ver aí, eu vou falar mais adiante a respeito. Mas se você ficou curioso para que tipo de jogo que é e quais jogos que lembra, fica até o final do vídeo. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o like e bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo! Beleza galera, logo que você abre o jogo, já vai para uma animação de introdução que conta o plot principal da história, que gira em torno de caçadores, tentando achar as coordenadas para a Terra Prometida, que eles chamam de Elysium, né? Campos Elysium, né? Que foram espalhadas aí, essas coordenadas foram espalhadas através aí do espaço e do tempo. A animação em si não é grande coisa, tá? O ponto mais negativo é que não tem narração. Se tivesse uma narração sobre, sabe, Terra Prometida e as coordenadas através do espaço-tempo, ou não sei o que, ajudaria bastante para dar um peso maior para a história, que é interessante. Assim, o plot é legal, poderia ter sido contado melhor aí. Aí, depois daquela animação, cai direto na tela de entrada, tela de entrada em si, né? Que também tem outra animação. Essa animação em si começa do final da anterior, então tem um link entre as duas, e tá bem mais bem animada. E serve aí, o propósito da primeira é contar o plot da história. Essa daí serve para introduzir o protagonista. Maravilha! Aí, clica para começar, e adivinhem? Mais animação! Pelo menos a galera não poupou nesse game, né? Aparentemente aí o orçamento algum tinha aí para fazer tanta cutscene. Mas beleza, essa aí em si é rapidinho, e já vai direto para o gameplay. Você escolhe se prefere o gesto, usar gesto na tela para mover o personagem, ou botões, tá? Para cima e para baixo, também para controlar o personagem quando ele pula ou ele agacha. E aí, irmão, vai que vai. Logo de cara dá para ver que é um jogo com gameplay totalmente diferente aí da grande maioria dos jogos atualmente. E foi por isso, exatamente, que eu decidi trazer esse jogo, né? Esse vídeo, né? Fazer esse vídeo e trazer esse jogo para vocês. Para quem já está cansado de jogar sempre a mesma coisa, o mesmo jogo, só trocando os personagens, a sprite é diferente, a história é diferente, só que o jogo é o mesmo, tá? E está aí procurando alguma coisa diferente, ou... Enfim, que não está de saco cheio, mas quer alguma coisa diferente, de cara, já pode ser uma pedida. Mas independente do grupo que você esteja, se você está completamente de saco cheio, ou só quer alguma coisa diferente, mas ainda quer jogar os antigos, os mais default, assim, do mercado, independente do grupo que você pertence, se você é das antigas que nem eu, você vai lembrar de cara de jogos tipo Metal Slug, tá? Mas principalmente, o Contra, sim, meus amigos. Em muitos aspectos, me lembrou o Contra, de cara. Deixa aí nos comentários se você é dessa época também, e também lembrou vocês disso aí. Contra, super contra, era difícil pra caraca aquele jogo. Bem, lógico que esse jogo é bem mais fácil, tá? Porque o Contra, beleza, você vai indo, matando os inimigos, que não apresentam muito perigo, vai pegando o Power Up e tal, no mesmo esquema do Contra também, pra mudar os seus tiros, embora os personagens, cada personagem tem só alguns tiros diferentes, você recebe ajuda de outros personagens, que tem, de novo, suas próprias armas, seus próprios tiros, suas próprias passivas, assim por diante. E aí você vai indo, até chegar o boss, que é legalzinho, tá? Não é de longe os boss super difíceis do Contra, tá? É um bem, bem fácil, assim. Mas, é legal que quando você derrota o boss, já vai de novo pra uma animação, e tudo é bem fluido, tá? Com certeza aí, teve um diretor de arte por detrás, sem dúvida. E aí, vai de jogo pra animação, de volta pra jogo, pra animação, cutscene e tal. Um negócio bem frenético, bem fluido, bem legal. Um ponto positivo é que os personagens são bem carismáticos, e todos tem voice acting, mesmo os quadruvantes. Os pequenos plots são bem legais, bem trabalhados e até engraçados, o que é difícil de ter em jogo mobile, cara. Inclusive, eu acho até que anime, recentemente, tá difícil dar risada de algum, fora o one punch mental, mas eu sou bem chato pra esses humor meia boca. Principalmente o humor japonês meia boca. Mas, porra, se eu dei risada em algumas coisinhas, quer dizer que é engraçadinho, pelo menos a meu ver. Então, é difícil de achar, mas um ponto positivo. Plots legais, história bem construída. E é bem legal também, como os devs exploram vários mecanismos pra deixar o gameplay ainda mais interativo e divertido. Como quando você fica preso pra um cabo, tipo uma tirolesa, que aumenta a velocidade, às vezes tem uns whoops, umas montanhas, tipo uma montanha russa, assim. Bem legal. Já o ponto negativo fica pro ult. É, infelizmente não tem nada demais, cara. Eu sei que talvez uma animação quebrasse um pouco, assim, a fluidez do jogo, né? Tá bom, acabasse tirando um pouco a fluidez. Mas, ainda assim, eu preferia que, sabe, tivesse alguma coisa diferente, porque só mudar o tiro, que é o que acontece, né? Pros atacantes, pros suportes, ainda mais besta a animação, né? Nem parece direito que usou um ult. É, sei lá, cara. Eu acho um pouco boqueta. Tá? Eu espero que outros personagens, mais pra frente, aí, com outras armas, tenham ult melhores. Mas, até onde eu vi, não tem nem nada demais. Mas, de novo, tudo bem, porque não é a ideia do jogo, não é o principal. e porque os mecanismos que eles usam pra aumentar a fluidez e a pancadaria e mais uma pancada de cutscenes acaba compensando. Pelo menos aí, a princípio. Aí, uma coisa legal também é que, logo de cara, dá pra você pegar uma roupinha S de graça por ter mais de um milhão de pré-registros. Cara, mais de um milhão. E parece aí que liberaram pra todo mundo, mesmo pra quem não tinha sido registrado. Além da roupinha S que você pega pra personagem secundária, que você começa assim, que você tem outro personagem, você tem a roupinha pra ela de mão de graça aí. Além disso, você ganha também 10 tickets de Summon e mais uma pancada de coisa. Então, vamos fazer o seguinte. Bora aproveitar e já fazer uns Summons aqui pra ver como é que é. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.